E o grupo Moto Romeiros de Aparecida cumpriu seu papel ao realizar neste ano a décima edição de sua romaria até a cidade de Aparecida, em homenagem à padroeira do Brasil. Com um grupo formado por dezenas de motociclistas, os Romeiros de Aparecida se reuniram bem cedo em um posto de combustíveis na Avenida 43, onde acertaram todos os detalhes antes de seguir viagem. Detalhes que foram desde um café, para despertar ainda mais, até o ideal abastecimento e calibragem dos pneus das máquinas que percorreram mais de 1.200 quilômetros entre saída e retorno à cidade de Aparecida. Antes da partida, o fundador do grupo, Renato Luiz, reuniu os integrantes para informar sobre a logística da viagem e mesmo depois de tanto tempo fazendo o mesmo percurso, a emoção ainda toma conta. Chegou o grande momento da caminhada da fé, a décima romaria 2014. Estamos aqui todos se preparando para mais um dia de estrada, hoje com vários apoios, polícia militar, segundo pelotão de choque, polícia rodoviária, todos em um só propósito, a segurança de cada Romeiro. Informações passadas, tudo pronto e resolvido, chegou a hora de pegar a estrada. E o grupo deixou Barretos pela Avenida 43, sentido Rodovia Brigadeiro Faria Lima, com destino à cidade da Padroeira do Brasil. E com toda a proteção de Deus e bênção de Nossa Senhora, a viagem transcorreu tranquilamente e logo a Basílica já era avistada pelos Romeiros, que foram agradecer as bênçãos por cada um alcançada. A chegada a Barretos foi no período noturno, embora o cansaço também tenha aparecido, a alegria pela missão cumprida era muito maior. Todo mundo bem, graças a Deus, graças a Nossa Senhora Aparecida. Fomos e voltamos, alguns incidentes, mas o carro de apoio estava lá pronto para recolher as motos que quebraram. Tivemos a escolta desde Barretos até, no final da Dom Pedro, polícia rodoviária, segundo pelotão de choque da ROCAM. Foi maravilhoso, pista fechada para os Romeiros de Aparecida chegar no santuário. E a missa hoje foi maravilhosa pelo padre Darcy. Foi tudo muito bom, foi consagrado os 10 anos da Romaria dos Romeiros de Aparecida. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.